A Vanessa Lopes e Yasmin Brunet parece que estão tendo um assunto referente às coisas aqui de fora. Pra você que não sabe, elas tiveram uma treta aqui fora, né, envolvendo o ex da Yasmin, que foi também alguma coisa da Vanessa depois, enfim, um rolo danado. Bora ver um pouquinho disso, tá? Então, o que parece é que a Vanessa entrou nesse assunto, sabe, das coisas lá de fora. Tá falando, mas não tá deixando a Yasmin falar, né? Tá falando pra caramba, falando das situações de fora, que ela ficou com raiva da Yasmin, que ela ficou muito mal, não sei o que e tal, mas não tá dando espaço pra Yasmin falar. E quando a Yasmin pensa em falar, não, não, melhor não, aqui não é lugar pra isso, não me sinto confortável, lá fora a gente conversa. Ué, Vanessa, só você fala e a Yasmin não pode falar? Como é que é o negócio aí? Tu desabafa, entra no ponto e a Yasmin não pode nem se defender novamente, porque isso já acontece com ela nas redes sociais quando ela tava aqui fora, né? Ela não podia nem se defender direito, que ela sempre era a vilã de todas as histórias que eram divulgadas, né? Enfim, páginas de fofoca não faziam muito isso, inclusive. E agora? Enfim, a gente vai seguir acompanhando essa conversa no próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.